Na privada do avião, aonde que vai teu cocô? Será que ele vira chuva e cai na tua cabeça? Tem relatos do link da privada escapar, congelar e sair do avião quebrando as casas. E antigamente, teu número 2 sempre saia do avião no ar. Mas hoje em dia vai pra um tanque e sai por esse tubo quando aterrissa.